Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta quarta-feira, começa agora. E uma creche municipal que atende mais de 230 crianças foi assaltada na tarde de ontem, no Santa Luzia, Zona Sul. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Bom dia, foi isso mesmo. O assalto ocorreu no fim da tarde desta terça-feira, no momento em que as crianças, pais e professores deixavam aqui a creche municipal Madalena Acidal, na zona sul da capital. De acordo com informações repassadas pela CEMED, que é a Secretaria Municipal de Educação, um assaltante teria redido o vigilante e dois professores e levado os dois aparelhos celulares dos professores. Porém, informações repassadas pelos moradores aqui do entorno do bairro, três criminosos teriam realizado um assalto. Dois deles teriam adentrado a instituição de ensino e rendido funcionários e levados aí os celulares e dinheiro dos mesmos. E um outro assaltante teria dado apoio aqui em um veículo e ajudado na fuga, né? Segundo a CEMED, as câmeras de segurança flagraram todo o crime e as imagens foram entregues à polícia civil, que investiga mais um caso de assalto a instituições de ensino aqui na capital. Mais informações sobre essa situação daqui a pouquinho na programação do Agora, a partir das 10h50 e a cobertura completa às 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. E ainda na tarde dessa terça-feira, familiares e amigos de Jaine Michele, irmã de um dos suspeitos da morte do PM, Paulo Portilho, protestaram contra a morte da jovem. A manifestação foi no Armando Mendes, zona leste da capital. Os pedidos eram por justiça. Queremos justiça! Queremos justiça! Dona Cléudimar, amiga de Jaine Michele, disse que as duas se falaram pela última vez na quinta-feira. Eu acredito, como era o irmão dela, que ele tinha entrado naquela situação do que mataram aquele policial, ela foi para lá com o irmão dela para tentar fazer com que o irmão dela se entregasse para a polícia, porque ela era uma pessoa justa, ela era uma pessoa de bem. Tanto é que vocês estão vendo, ela era querida por todo mundo. Todo mundo gostava dela, ela sempre estava pronta e se dispondo a ajudar qualquer pessoa. Jaine Michele tinha 25 anos e era irmã de Isaac Santos, um dos suspeitos de envolvimento no assassinato do policial militar, Paulo Portilho. Ela estava desaparecida há três dias. Familiares e amigos souberam do assassinato da jovem pela imprensa. O laudo do IML para comprovar que o corpo era de Jaine ainda não saiu. Mesmo assim, uma tatuagem confirmou a suspeita dos familiares. A irmã dela que entrou lá e foi ver o corpo, ela realmente reconheceu, por uma tatuagem que tem perto da virilha e pela pulseira vermelha que tinha, que era da igreja, que estava no braço dela. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. E uma cabeça humana foi encontrada na noite de ontem em uma região de mata no quilômetro 47 da M010 que liga Manaus a Itacoatiara. A região é a mesma onde foram encontrados no último sábado os corpos de dois homens decapitados. Um deles identificado como sendo de Isaac Santos, o Trimbala. O corpo da irmã dele, Jaine Michele, que você viu na reportagem anterior, também foi encontrado decapitado. Dois dias depois, ali no quilômetro 80 da mesma rodovia. A delegacia de homicídios e sequestros investiga os casos. Lutador de MMA é preso, acusado de tráfico de drogas. Polícia prende homens que aparecem em um vídeo de recrutamento de crianças e adolescentes para o tráfico na Zona Sul. Veja no nosso resumo de notícias. E na tarde dessa terça-feira, policiais civis da equipe Abutre prenderam o lutador de MMA Sidney Wilson Rodrigues, acusado de tráfico de drogas e munição de uso permitido. A prisão foi em uma casa na Cachoeirinha, Zona Sul, usada para venda e preparo da droga. O lutador foi levado até o primeiro distrito integrado de polícia, onde foi autuado. E no Armando Mendes, Zona Leste, David e Tomás, Souza, o Dedê, foi executado com cinco tiros. Segundo testemunhas, a vítima estava em uma praça falando ao telefone, quando foi abordada por quatro homens em duas motocicletas. Os criminosos começaram a atirar. Dedê morreu na hora. De acordo com a polícia, o crime tem características de execução e pode ter sido um acerto de contas do tráfico de drogas na região. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E a polícia civil prendeu três homens envolvidos com tráfico de drogas e mortes na zona sul de Manaus. Dois deles participaram de um vídeo de um ritual de recrutamento para o tráfico de drogas. A polícia chegou até os homens depois de ter acesso ao vídeo que circula nas redes sociais. Nas imagens feitas de um aparelho celular, uma criança aparece levando palmadas nas mãos. Depois, é a vez de um adolescente passar pelo mesmo procedimento. A polícia disse que as agressões faziam parte de uma espécie de ritual para que a criança e o adolescente entrassem em uma organização criminosa da zona sul. E hoje termina o prazo para o cadastro biométrico. A repórter Priscila Mello tem os detalhes. É isso mesmo. Como hoje é o prazo final para fazer o cadastramento biométrico, muita gente chegou cedo hoje aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral. Quem vai falar um pouco mais sobre como é que vai ser os atendimentos hoje aqui vai ser o secretário Valdinei Siqueira, secretário judiciário do TRE. Bom dia, secretário. E queria que o senhor explicasse para a gente. As pessoas que não fizerem a biometria até hoje, o que vai acontecer? As pessoas que não fizeram a biometria até hoje, no máximo até as 17 horas, terão seu título cancelado. Mas é importante informar para a população que só é para vir aqui no TRE aquelas pessoas que não têm título eleitoral. Que tiveram seu título cancelado porque não fizeram a biometria no ano passado. Ou que estão fazendo pela primeira vez. Agora, secretário, por que esse serviço vai ser suspenso? Porque nós precisamos fechar o cadastro para alimentar as urnas. Hoje é o último dia no calendário eleitoral em que as pessoas podem fazer o título para que nós possamos encaminhar essas informações para as urnas para o dia da votação. Senão não haverá tempo para que a gente mande esses novos eleitores para as urnas. Agora, secretário, vocês têm uma ideia de quantas pessoas vocês vão atender hoje aqui no TRE? Porque a fila está grande, né? Desde cedo. Está grande. Nós estamos com a previsão de atendimento para hoje de 1.200 eleitores. No ano passado, na eleição do ano passado, nós atendemos neste dia, neste último dia, 3.500 eleitores. Mas, considerando que Manaus já fez biometria, nós já temos 1.400.000 eleitores já biometrizados, então nós estamos aguardando para hoje mais ou menos 1.200 eleitores. Obrigada, secretário. Então é isso. Os atendimentos do TRE são feitos até as 14 horas, mas dependendo da demanda, hoje os serviços vão ser feitos até 17 horas. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. Agora, o futebol, nesta terça-feira, na Arena da Amazônia, o Manaus Futebol Clube venceu pela primeira vez o Nacional. O gol da vitória foi nos acréscimos em um final de jogo emocionante. O jogo começou equilibrado, com uma pequena vantagem para o Nassa, que arriscou mais. O Manaus Futebol Clube, que jogou sim o artilheiro Hamilton, apostou no contra-ataque com jogadas perigosas. A primeira foi com bola parada. Depois de cobrar falta, Delric desviou de cabeça e assustou o goleiro. Na sequência, o Nassa respondeu com o Alexandro, que bateu forte, mas o goleiro Jonathan defendeu. No segundo tempo, a ordem do técnico Ader Baulana era movimentar o ataque e o Manaus passou a jogar melhor. Tiaguinho trouxe uma boa chance de gol, cruzou para Binho, livre, que cabeceou para fora, aos 25 minutos. O técnico do Nacional tentou deixar o time mais veloz e colocou o Alex Júnior no lugar de Wagner. Lana, pelo Manaus, respondeu com mais um homem na área. Colocou o Wesley Napão no lugar de Adrianinho. Enquanto parecia que a partida terminaria no empate, aos 46 minutos, o Manaus balançou a rede na Arena da Amazônia. Gol de Wesley Napão. Falei, mano, se eu entrar, eu vou fazer o gol. Na hora que ele me chamou, eu falei, é agora. E eu vim, vim e migutou, na hora que o Barcelona primeiro eu fiz o gol, graças a Deus. Eu sempre procurei jogar no ataque, sempre ganhamos, né? Eu acho que foi um bom jogo, o Nacional está de parabéns. A gente está dando um passo de cada vez. Sábado vamos ver essa decisão aí. Final de jogo, Manaus 1, Nacional 0. Com a vitória, o Manaus entra com a vantagem do empate no jogo de volta, no sábado, às 4 da tarde, na Arena da Amazônia. Já o Nacional, que joga por dois resultados iguais, se vencer por um gol de diferença, conquista o título do Amazonense. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Eu espero você amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho